Tá aqui meus amigos, olha agora a parceria com a Dávila, os caçadores de facas fez, para presentear sua amada aí, sua patroa, sua mulher, sua esposa namorada, enfim, olha que top, top essa bolsa feminina de Tiracola, olha o detalhe do acabamento do couro, espetacular cara, simplesmente ficou magnífica essa bolsa Dávila, dispensa comentários né, olha só a parte interna, o outro zíper aqui atrás, os detalhes da bolsa, simplesmente fantástico, 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 tá aí, quem quer presentear aí, tá aqui meus amigos, não tem mais como ter desculpa agora né, os caçadores de facas aí, abrange todo o público, tá aqui, Bolsa Tiracola Feminino, Dávila em parceria com os caçadores de facas.